Docorreu no site concurso-nacional-de-beleza.pt, assim aqui é, no Instagram e Facebook do Missis Portugal, votação para eleger a Missis Fotogenia. A candidata mais votada tem também entrada direta no top 8. E a Missis Fotogenia 2022 é... Missis Leiria! Muitos parabéns, mais uma vez, à atual Missis Fotogenia 2022! Podes retirar a tua hashtag. A tua hashtag é segurança. Segurança é importante. Sem problema. Respira. Com calma. Respira. Hashtag segurança. Hashtag segurança. É só que te aproximas um bocadinho mais. Sem problema. É importante nos sentirmos seguros hoje em dia e temos a sorte de viver em Portugal. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.